Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela e tem acesso a entrevistas na íntegra, a ficção de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Um depósito de gente, centros de recuperação que mais pareciam presídios e como toda prisão, um túnel sem volta. Assim eram tratados os pacientes com doença mental no Brasil do século passado. Um modelo que herdamos da família real portuguesa, baseado na psiquiatria europeia e que durou até bem pouco tempo. Pacientes vítimas de maus tratos e desrespeito aos direitos humanos. Em Minas Gerais, existia uma verdadeira casa dos horrores. O registro está no livro Holocausto Brasileiro, que retrata essa realidade num dos maiores manicômios do Brasil. Vai ficar igual aquele cara ali, ó. As cenas são de ficção, mas um dia foram realidade para milhares de pessoas. As imagens que você vai ver agora foram feitas na Colônia, maior manicômio brasileiro em Barbacena, Minas Gerais. Sem respeito, direitos ou cuidados adequados. Em condições consideradas subhumanas, os pacientes da colônia passavam dias e noites. Cenas que se parecem com as de um campo de concentração. As pessoas eram desumanizadas. Elas eram levadas para lá em vagões de carga, da mesma forma que os judeus eram encaminhados para os campos de concentração nazistas. Então elas eram levadas para lá nesses vagões, em trens. Elas chegavam lá, elas tinham as suas cabeças raspadas, elas recebiam o uniforme e elas tinham a sua humanidade literalmente confiscada. A jornalista Daniela Arbex investigou e pesquisou a história da colônia. De acordo com os registros, 70% dos pacientes do manicômio não tinham diagnóstico de doença mental. Eram epiléticos, alcoólatras, homossexuais, prostitutas. Gente que se rebelava ou que se tornara incômoda para alguém ou parte da sociedade. Homens, mulheres, crianças. Havia pelo menos 33 delas. Instalações precárias, superlotação, desrespeito aos direitos humanos, maus-trados. Situações que se repetiam em várias clínicas e hospitais psiquiátricos no Brasil. Seu José ficou por dois anos internado em uma dessas instituições aqui no Distrito Federal. E coleciona histórias e lembranças que impressionam, né, Seu José? O senhor foi internado na clínica por conta da esquizofrenia. Foi. E lá você realmente teve o tratamento adequado? Não, não, eu não tive tratamento. Simplesmente, dentro da clínica Planalto, eu tive, eu fui tutelado. Eu fui tutelado, eu fui, assim, um objeto da clínica, dos donos da clínica. Seu José foi internado em 1989 com sintomas de depressão, ansiedade e crise de epilepsia. Ele conta que na época não teve um diagnóstico preciso. A esquizofrenia foi diagnosticada depois que Seu José deixou o manicômio. As pessoas que não estavam muito legais para viver na sociedade, eles não olhavam para ele que ele precisava de um tratamento, não. Simplesmente, eles colocavam lá nas clínicas e esqueciam a pessoa lá. A gente não tinha um tratamento, a gente não se preparava para viver no convívio social. A gente tinha que viver fora da sociedade. Eram pessoas que não tinham condição de viver na sociedade, aí tinha que ser escondido da sociedade. Para este médico-psiquiatra, faltava tecnologia no tratamento das pessoas com doença mental no século passado. A saúde mental era muito mal vista e os recursos terapêuticos eram muito ruins, eram praticamente inexistentes. Quando você internava a pessoa, você tirava ela do meio social em que a doença dela poderia causar um dano. Exemplo, se uma pessoa com esquizofrenia está paranoica, achando que ela tem que matar todas as pessoas à volta dela, antes de ter tratamento isso acontecia, você não poderia deixar essa pessoa convivendo com as outras, porque existia um risco real de ela cometer um crime. Então, qual o recurso que tinha? Deixar essa pessoa em um ambiente protegido, para que ela não prejudicasse outras pessoas da sociedade ou ela mesma. Porque muitos delírios faziam a pessoa, inclusive, se matar. No início eram poucas medicações. Então, sim, a gente tinha como tratar? Tinha. Mas não dá para dizer que poucas medicações poderiam tratar muito bem todas as pessoas, como hoje em dia a gente tem, que a gente tem várias medicações. Então, a gente consegue tratar muito bem praticamente todas as pessoas. De acordo com o seu José, a medicação era aplicada mais no sentido de dopar do que tratar os pacientes. Além disso, não havia alimentação suficiente e adequada. A medicação, na verdade, eu nem sei dizer como ficava. Ficava numa situação que a gente não se conhecia. A gente não se conhecia nem os próprios colegas, que se fazia colega lá dentro, não se conhecia. Vocês ficavam dopados? Dopados demais. A gente ficava dopado demais. Então, quando você já estava com o organismo acostumado com aquelas medicações, eles tiravam a medicação para você continuar adoecido. Porque o que eles faziam? Eles te davam a medicação demais para te tutelar sobre a medicação. E depois que você estava medicado demais, como eles queriam que você continuasse lá dentro, eles não te davam a medicação para você continuar doente lá dentro. A alimentação, então, era uma coisa que a gente não tinha. O mingau que eles faziam, hoje eu tenho meus gatos e meus cachorros, eles comem muitas vezes melhor do que o que eu comia lá. Porque, na verdade, a gente não comia lá. A gente tomava um mingau. Eu nem sei de que, mas é como se fosse um mingau de massa de milho, hoje feito sem sal, sem doce, sem qualquer coisa. Só aquele mingau esquisito, que a gente não sabia nem o que estava comendo. Por várias vezes eu tive que beber urina. E eu tenho vergonha de falar isso, porque hoje eu já estou com a mente mais aberta, mas eu não vou poder ter vergonha de falar a verdade. Alguns momentos eu me alimentei da minha própria fezes. Em alguns momentos. Por falta de ter o que comer e o que beber? Por falta de ter o que comer. Por falta de ter o que comer. A gente ficava três dias sem ninguém, nem ir lá na porta, saber se a gente estava vivo ou morto. Então, assim, morreu muita gente lá e nunca foi dado um diagnóstico certo de que a pessoa morreu. Geralmente era suicídio. Nunca teve uma pessoa que morreu de fome, nunca teve uma pessoa que morreu por falta de cuidado. Sempre foi colocado como suicídio. Em Barbacena, um genocídio. Foram pelo menos 60 mil mortos no maior hospício do Brasil, considerado por muitos um marco na história do país, um holocausto brasileiro. Elas morriam de eletrochoque, que era, entre aspas, a terapia que existia naquele momento, mas que não tinha, com os relatos que a gente colheu, finalidade terapêutica. Esses eletrochoques, eles eram muito mais utilizados para a contenção do grupo. E das paredes do Hospital Colônia, saíram muitas histórias de sofrimento e abandono. Tem uma história de um menino que, toda vez que eu falo, eu fico assim, emocionada, que é um menino que, um dos poucos meninos, que ele chamava Roberto, a família dele era de Goiás, e ele foi mandado para lá porque ele tinha hidrocefalia, que também é tratável. Ele foi encaminhado para lá, ficou um ano sem receber nenhuma visita. Todos ficavam a vida inteira. Ele ficou um ano e o pai dele avisou que iria visitá-lo. E ele se iluminou, ele se encheu de alegria. E quando o pai chegou, ele estava tão feliz e tão emocionado que ele teve uma pequena incontinência urinária. E ele molhou a roupa, o filho. E o pai ficou tão envergonhado desse filho, que disse para ele, não, eu vou buscar comida e volto. E ele nunca mais voltou. E esse menino é um dos meninos que foi definhando, sabe? Qualquer tratamento, ou tratamento não, qualquer ação que tenha sido feita a título de tratamento, mas que seja uma coisa para maltratar o paciente, isso nunca poderia ter sido considerado tratamento em qualquer época. Para ser José que viveu os horrores de um manicômio no Distrito Federal, olhar para o passado ainda é difícil. Você perder dois anos da sua vida sem você saber quem é você, sem você saber por que você está no mundo, sem você ver ninguém que importe com você, você não perde só a sua dignidade, mas você perde também a vida por muito tempo. Eu costumo dizer que dentro da clínica planalto eu morri e vivi, muitas e muitas vezes. O Brasil tem uma dívida histórica com essas pessoas. não só com os pacientes do Colônia. Desculpa, gente. Fico realmente... Isso mexe comigo assim. Mexe com todos os portadores de doença mental no Brasil que já foram vítimas de um manicômio. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, na rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações da Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Mais humanização, sem grades e mais que isso. Um não aos presídios disfarçados de hospícios e a esperança de um tratamento mais digno. Os centros de atenção psicossocial foram criados na década de 90 para melhorar a situação dos pacientes com transtornos mentais. Mas a grande virada desse jogo foi a criação da lei antimanicomial. Estamos em Taguatinga Sul, cidade de Brasília. Nesta casa, funciona o Centro de Atenção Psicossocial, criado para atender pacientes que sofrem com algum tipo de transtorno mental. Antigamente, as pessoas eram medicadas e não tem nenhum tipo de escuta, nenhum tipo de atenção. Então, os CAPS vieram para escutar, para ver a subjetividade de cada indivíduo, qual é a problemática que ele tem. Então, o CAPS veio para substituir os manicômios. Substituir, quer dizer que a gente trata pessoas que têm um transtorno mental grave e persistente, mas é um tratamento diferenciado, muito para reinserir essa pessoa na comunidade, para ter uma atenção muito mais voltada para a subjetividade dessa pessoa. Os CAPS surgiram em 1992, antes mesmo de uma legislação específica que tratasse da saúde mental no país. Esta unidade funciona há oito anos e, em 2015, realizou cerca de 23 mil atendimentos. Gustavo explica que o tratamento diferenciado e mais humanizado foi a forma encontrada para reinserir o paciente no convívio social e, principalmente, familiar. A gente trabalha com equipe interdisciplinar, então a gente não tem só o médico como centro do tratamento. A gente tem psicólogo, terapia ocupacional, enfermeiro, assistente social. Muitas vezes, as pessoas estão em sofrimento porque estão com dificuldade social significativa. O tratamento aberto com pessoas com transtorno mental só foi possível depois da criação da Lei 10.216 de 2001. O autor, o ex-deputado federal Paulo Delgado, explica que o projeto foi exatamente para garantir ao cidadão brasileiro os direitos previstos na própria Constituição Federal. O princípio era o constitucional. Nós estávamos fazendo a Constituição Brasileira, eu fui constituinte, e ali nós tínhamos decidido já que a espinha dorsal da Constituição Brasileira seria os direitos individuais, os direitos dos cidadãos brasileiros e não a organização do Estado. Todas as Constituições do mundo, quase que sem exceção, colocam a organização do Estado, a estrutura dos três poderes na frente dos direitos individuais. A Constituição Brasileira, nesse caso, ela é inédita no mundo. Então, com isso, ali faltava, nas leis complementares e nas leis infraconstitucionais, faltava uma categoria de pessoas no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, inclusive os doentes mentais. Eu tentei, na verdade, introduzir os doentes mentais já no texto constitucional e não consegui na emenda da época. A efetivação da lei aconteceu justamente porque a medicina já estava bastante avançada e o tratamento ainda caminhava a passos longos. Porque se não houvesse sustentação técnica para essa lei, ela não passaria. Porque não eram os meus colegas na época e eu próprio, não éramos irresponsáveis de aprovar uma lei de tratamento aberto para doente mental se houvesse algum risco para ele e para a sociedade. Porque também o preconceito contra o doente mental estava sustentado em dois pilares. Um, a periculosidade, a ideia de que todo doente mental é perigoso. E a segunda, a incapacidade civil absoluta, que o doente mental não sabe fazer nada. Só dá trabalho. A lei garante aos pacientes com transtorno mental atendimento adequado, independente da raça, cor, sexo, orientação sexual, religião e política. A lei dá acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde de acordo com suas necessidades. Tratamento humanitário e respeito com foco na recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Proteção contra qualquer forma de abuso e exploração. A lei também dá direito ao sigilo nas informações prestadas. Direito a médicos em qualquer época. Livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. Informações e respeito de sua doença e seu tratamento. Tratamento em ambiente terapêutico menos invasivo. Tratamento prioritário em serviços comunitários de saúde mental. No último levantamento, realizado pela Associação Brasileira de Psiquiatria em 2013, o Brasil tinha 23 milhões de pessoas, cerca de 12% da população, com algum tipo de transtorno mental. Deste número, 5 milhões estavam em situação mais grave. E para atender estes pacientes, o Ministério da Saúde oferece aproximadamente 25 mil leitos psiquiátricos. Isso em 166 hospitais. E aos poucos, estes estabelecimentos vêm sendo fechados para atender a lei. Eles estão sendo substituídos pelos Centros de Atendimento Psicossocial, que são mais de 2 mil em todo o país. O atendimento comunitário beneficiou esta paciente, que prefere não se identificar. Ela conta que chegou à unidade procurando atendimento para a filha, mas percebeu que também precisava de ajuda. Houve um grupo de família onde a gente teria um acolhimento. E aí a gente teria que estar lá para aprender a lidar com o paciente. Porque às vezes a gente não sabia lidar. Então, quando eu comecei a participar do grupo, Então, eu fui olhando com as dinâmicas, tudinho, que eu também precisava de ajuda. Não estaria ajudando a minha filha. Eu estaria ali, eram praticamente duas doentes. Então, eu procurei a unidade, perguntei se eu poderia ser acolhida. Eles no primeiro momento negaram, mas depois eu insisti. E eu fui aceita. E comecei a fazer o tratamento, que já vai fazer 4 anos. Período de acompanhamento que fez toda a diferença na vida dela. Foi uma superação muito grande. Hoje eu sei lidar com a minha filha. Minha filha também ficou boa, assim. Está bem melhor, porque existe como se fosse uma manutenção, né? Você tem que ficar cuidando da sua saúde. E a saúde mental, você não tem que brincar com ela. É a sua mente, é a coisa que você trabalha com ela no seu dia a dia. Então, em casa, seja onde for, a gente tem que cuidar da nossa mente. Então, aí, para mim, foi excelente e também para ela. O CAPES não é só para as pessoas que não têm problema, né? É só para doido. Não. Pessoas normais estão no CAPES. A demora em procurar atendimento, algo que é muito comum, acontece por causa do preconceito. As pessoas ainda têm vergonha de falar ou assumir que tem problema. Ainda é um tabu se falar de doença mental. Então, muitas vezes o sujeito, ele apresenta alguma coisa, algum sintoma, algum transtorno, mas ele mesmo não tem conhecimento, porque isso é uma coisa que ainda não é muito divulgada. As pessoas não conhecem muito, e eu digo isso até mesmo dentro da própria área de saúde, né? É como se a saúde mental, infelizmente, ainda fosse uma coisa isolada dentro da própria saúde. E aí, assim, esse trabalho com os familiares, muitas vezes, é importante por isso. Em 15 anos de vigência da lei, houve muitos avanços na forma de tratamento, mas ainda não é suficiente. Para Delgado, é preciso fazer muito mais. Olha, essa lei é uma transição. O modelo antigo, velho, não predomina, mas o modelo novo ainda não domina. Nós temos situações de convivência dos dois modelos em muitos lugares. E um dos fatores, para mim, que torna essa situação ainda recorrente, e nós sempre encontramos casos de pacientes maltratados, abandonados, é que as escolas de psiquiatria no Brasil, as universidades brasileiras, não se desbruçam sobre o novo modelo de atenção à psiquiatria e estudam a psiquiatria de maneira clássica, de maneira exclusivamente orgânica, exclusivamente baseada em medicamentos, exclusivamente baseada em sedação, isolamento e encarceramento. Depois de dois anos de depressão, onde chegou a pensar em tirar a própria vida, Sueli está liberada do tratamento. Volta para casa feliz da vida. Hoje eu estou me sentindo aliviada, não tomo mais medicamento nenhum, durmo bem, me sinto feliz, que era uma coisa que eu procurava, que era a paz dentro de mim. E aconselha? Quem estiver com depressão, quem estiver triste, angustiada, pensando em suicídio por causa de problema, vem procurar os médicos, que é muito bom. O STJ foi o primeiro tribunal do mundo a acabar com as pilhas de papel e entrar na era digital. Abriu as portas da modernização para o Judiciário Brasileiro, onde tramitam, atualmente, quase 100 milhões de processos. Para reduzir o congestionamento de causas idênticas, o Superior Tribunal de Justiça usa um instrumento específico chamado recurso repetitivo. Um processo é escolhido por amostragem para análise e julgamento. A decisão vai servir para outros casos com a mesma tese jurídica em outros tribunais do país, diminuindo assim o número de processos a serem julgados. Já a tecnologia digital acelera o tempo que o processo percorre no tribunal, com mais agilidade e mais segurança. Os advogados podem dar início à ação e enviar os documentos pela internet, a qualquer hora do dia ou da noite. Uma ação do interior do país, que demorava meses e meses até chegar ao STJ, hoje chega imediatamente. Outra facilidade é acompanhar o andamento do processo. Ele fica disponível no site do STJ para consultas e pode ser acessado de onde você estiver, da rua, de casa ou do trabalho. E se ainda tiver dúvida, pode encontrar informações na Biblioteca Digital, que tem um dos maiores bancos de dados jurídicos do mundo. Mais que merecer, todo cidadão tem direito a um serviço de qualidade, com rapidez e segurança. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Os anos se passaram após a implantação da lei antimanicomial, mas a luta por um tratamento humanizado continua. A utilização de terapias alternativas, como por exemplo, atividades ligadas à arte, vem como um reforço na recuperação dos pacientes. Só que mesmo após a reforma psiquiátrica, o sistema ainda não foi totalmente colocado em prática. Nós apuramos a situação aqui neste hospital, que é especializado em atendimento psiquiátrico, o São Vicente de Paula, aqui no Distrito Federal. 15 anos se passaram desde a criação da lei antimanicomial no Brasil. Com o tempo e as novas políticas públicas criadas pela reforma psiquiátrica, a maneira de encarar a loucura parece finalmente estar mudando. A gente vê diferença sim no modo de pensar a loucura hoje. Se antes ela era entendida como uma doença mental e, portanto, uma pessoa menos qualificada, menor, quase um sub-humano, no momento em que essa pessoa é incluída, ela passa a ter circulação pela cidade, ela pode ir e vir, entrar num serviço de porta aberta, que são os serviços substitutivos, e sair, ter acesso a programas de geração de renda, ou ter, por exemplo, a possibilidade de ter uma moradia, que são as residências terapêuticas que acolhem pessoas desinstitucionalizadas em hospitais psiquiátricos, a gente vê que essa circulação, o próprio convívio das pessoas nas comunidades, vai mudando a forma de pensar loucura, né? A sociedade já fala mais de transtorno mental, as pessoas já têm mais abertura, se sentem mais à vontade para procurar um atendimento em saúde mental quando percebem que precisam, mas ainda existe preconceito. Tem muita gente que procura atenção psiquiátrica ou psicológica, esconde da família, esconde dos colegas de trabalho, quando não esconde, acaba sendo julgada por essas pessoas, então ainda existe um preconceito, e isso ainda precisa ser melhor trabalhado. Mas eu acho que a gente está no caminho, só da gente estar conseguindo falar sobre isso, levar para a televisão, levar para a mídia, falar com mais abertura sobre esse tema, que era um tema tabu antigamente, e eu acho que a gente está no movimento de acabar com o preconceito. Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal. Hospital São Vicente de Paula. Aqui são atendidos internados pacientes diagnosticados com transtorno mental. Os pacientes que têm algum tipo de transtorno mental, eles são atendidos preferencialmente em serviços de não internação, serviços ambulatoriais ou serviços de CAPS. Quando a gente não consegue resolver o problema num nível de não internação, aí existe a indicação de encaminhar para um serviço que tenha internação psiquiátrica. A internação é o último recurso, é quando a gente esgota as nossas possibilidades de tratamento fora do hospital. A gente entende que a internação, principalmente a internação prolongada, ela traz mais riscos do que benefícios para o paciente. Depois da criação da lei antimanicomial e da reforma psiquiátrica, o Brasil iniciou um novo processo no atendimento dos pacientes. A nova lei instituiu a substituição dos hospitais psiquiátricos, com características de asilo, por serviços abertos e de base comunitária. A chamada reforma psiquiátrica inclui a criação dos centros de atendimento psicossociais, os CAPS, núcleos de apoio à saúde da família, residências terapêuticas e a ampliação de leitos psiquiátricos em hospitais gerais. O problema é que hoje, mais de uma década depois da reforma, o sistema ainda não foi completamente implementado. É difícil falar os números em termos de investimento ainda que se tem em hospitais psiquiátricos, né? Mas o que a gente sabe é, a gente já chegou a ter mais de 100 mil leitos em hospitais psiquiátricos e hoje isso não chega a 20 mil leitos em hospitais psiquiátricos. O que ainda é um número significativo, mas que a gente está avançando em direção a eliminá-los. No DF, por exemplo, são 17 CAPS, mas apenas 8 contam com atendimento para pessoas com algum tipo de transtorno mental. De acordo com o plano diretor de saúde mental do DF, seriam necessárias 30 unidades. Outro fator que chama a atenção é que no Distrito Federal ainda não existem residências terapêuticas. Não estão em número suficiente ainda para abarcar toda a nossa população. E claro, isso gera uma sobrecarga nos hospitais. A gente entende que quanto mais investimento a gente tiver nos serviços substitutivos, melhor vai ficar a qualidade do nosso atendimento no Hospital São Vicente. A gente vai conseguir desafogar as emergências, de forma que as emergências atendam realmente os casos que não têm possibilidade de manejo ambulatorial e a gente consegue desafogar as internações, evitando situação de superlotação, por exemplo, e fazendo com que a gente consiga dar um atendimento mais personalizado e de maior qualidade aos pacientes que precisem. Uma das atividades do hospital é o PS Dia, onde os pacientes ficam durante o dia. Nesta ala do hospital, eles fazem trabalhos manuais, aprendem regras e participam de atividades terapêuticas. O objetivo é melhorar a adesão ao tratamento. Nós também acompanhamos a família, a gente faz reunião de família, para que tenha uma melhor adesão ao tratamento, adesão ao medicamento, para que esses pacientes não tenham internações recorrentes. E também o objetivo de reinserir na sociedade, né? Aumentar a autoestima desses pacientes, reinserir de repente em algum trabalho. As atividades que a gente faz aqui de artesanato, muitas vezes servem para eles trabalharem em casa mesmo, né? Então o intuito é esse, de melhorar o tratamento, ter um acompanhamento e reinserir na sociedade. Nesta ONG, que também fica em Brasília, as pessoas com transtorno mental encontram um espaço para conviver, aprender e criar. Ele é um trabalho inovador, né? As pessoas participam das oficinas que têm diferentes atividades, descobrem novas habilidades e chegam aqui sem nenhuma burocracia, que nem impeça a sua entrada. É um sistema de portas abertas. Um dos projetos da ONG é a TV Sun. Voluntários e pacientes viram atores e contam um pouco do que já passaram nas histórias que interpretam. Estou muito nervoso. Está tomando os remédios de direitinho? Estou tomando direitinho, mas estou com 2.323 de dosagem, ainda está boa. Estou muito nervoso, estou muito agitado. É um núcleo de comunicação também aberto, onde participam estudantes de psicologia, de comunicação, de diversas áreas. Pessoas que frequentam o Inverso ou frequentam outros serviços de saúde mental, que produzem vídeos sobre o sofrimento. Então, não são outras pessoas falando delas, são elas falando por elas mesmas, apresentando para a sociedade como que é lidar com isso. Por que existe tanto medo, tanta incompreensão, desconstruindo preconceitos. Elias tem 40 anos, é epilético e faz parte do projeto desde 2013. Ele também faz aulas de informática, participa das oficinas de pintura e ainda faz parte da TV Sun. De acordo com Elias, foi na ONG que ele encontrou respeito. Ele procura fazer com que pessoas sejam ouvidas, sejam aceitas e fazer com que elas sejam respeitadas, pelo menos em algum local. Já que não dão esse respeito para ela em todos os lugares que ela precisa. Dignidade. Esta foi a maior conquista no tratamento das pessoas com transtorno mental. Os ganhos são muitos, mas eles sabem que ainda há muitas batalhas para vencer. A psicofarmacologia tem se desenvolvido com uma velocidade estonteante nos últimos anos. Se a gente pensar que na década de 60, a gente tinha talvez uns dois ou três medicamentos para usar com pacientes, hoje a gente tem uma gama imensa, medicamentos com menos efeitos colaterais, com mais possibilidade terapêutica. Quem ganha somos todos nós, que devemos construir uma sociedade muito mais justa e muito mais digna para todos, incluindo esses que foram marginalizados secularmente. A voz na verdade é deles, né? Eu não sei se a gente pode dar voz. Eu acho que a voz foi retirada durante muitos anos. Então, na verdade, seria fazer com que essa voz seja ouvida. As pessoas, elas precisam ser humanizadas. E uma pessoa, para ser humanizada, ela não precisa ser maltratada. Ela precisa ser cuidada. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar. Mande uma sugestão para antes e depois da lei, arroba stj.jus.br. E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.